Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rafa Nunes e esse é um vídeo de iluminação. Então vocês estão percebendo que a iluminação tá uma bosta, né? Eu só tenho um Ray Light, que eu vou falar pra vocês que tá aqui na minha frente. E em tese, não tá tão ruim. Agora eu boto uma das telas, uma luz aqui, ó. Já deu uma melhorada, mas igual a luz está estourada na minha cara. Não é o ideal. Mas antes de eu falar da iluminação, deixa o like, se inscreve no canal. Inclusive, já vou aqui, ó. Olha a diferença, mano. Como uma luz faz diferença. Essa é só uma das luzes. Agora, tipo... Ah, o quarto tá legal, Rafa, mas, tipo, dá pra deixar melhor? Óbvio que dá. Peraí, eu fiz o mistério e não cliquei no botão. Olha aí, ó. Caralho, mano. Duas luzinhas que eu vou estar mostrando pra vocês hoje. E, enfim, vou dar umas dicas também. Mas, lembrando, essas luzes que eu tô usando são da Ulanzi. O link tá na descrição pra compra, tá? Eu uso bastante nos vídeos e vocês viram aqui que faz uma diferença. Na verdade, todas as luzes que tu for usar, mano, elas dão uma diferença demais. Se tu tiver de luz... Seja da cadeira. Olha a diferença do início do vídeo. Eu liguei duas luzes. E esse RGB aqui, que é pra dar um bonitinho. Mas, enfim, gente. Antes de mais nada, vai deixando teu like. Se inscreve no canal. Eu, né, como eu falei, eu sou o Rafa Nunes. Eu não sou especialista, mas eu aprendi muito ao longo dos anos que eu tô aí. Desde 2017, comecei a gravar conteúdo. E, mano, consegui evoluir pro que vocês estão vendo hoje, né? E eu digo uma coisa assim, ó. No início... É, eu sei. Ah, mas o áudio do meu telefone é top. Mas, mano, tem muita coisa diferente pra falar. Tipo, hoje eu uso um microfone que ele não vai captar se o vizinho estiver gritando aqui do lado, beleza? Tipo, por mais que eu esteja escutando um barulhão, vocês não estão. E outra coisa que eu aprendi também é iluminação, mano. Não adianta tu tentar gravar no escuro e tal, que não vai ficar legal, mano. Então, primeiro o áudio. O áudio estando bom, a gente consegue aguentar o resto. E, segundo, é a iluminação, mano. É a imagem que tu quer passar. Não que a minha seja a melhor, mas eu tô tentando ajudar vocês. Então, gente. A luzinha que eu estou utilizando pra fazer isso aqui, ó. É a Ulanzi VL49 RGB. Eu desligando ela aqui. Pera aí. Tipo, olha a diferença, mano. Eu deixo ela virada não na minha cara. Cara, olha a diferença se eu tivesse virado pra minha cara. Olha como é que ela ficaria. Ela estoura o meu rosto. Eu deixo ela pra parede. Pra porta, na verdade. A porta é sanfonada branca. Então, ela meio que difunde. Então, ela não está na minha cara. Ela está pra parede. E a parede reflete. E fica uma iluminação legal. O monitor aqui na minha frente, como eu falei pra vocês, ajuda também, ó. Tudo ajuda, galera. O monitor está branco na minha frente, ó. Fica legal. Já dá uma luz. Se eu botasse uma luz na minha frente também, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui por seis. Se eu botar aqui, ó. Mais uma... Eu tenho dois monitores, tá, gente? Mas tudo auxilia. Eu acho que até essa luz aqui fica demais. Então, se tivesse só... Aí, ó. Já fica legal. Não fica tão estourado. Não fica tão... Como é que eu posso dizer? Tão artificial. Mas, enfim, gente. Eu queria dizer que essa outra luz aqui, ó. Só uma na minha frente já estaria boa, gente. Deixa eu desligar ela aqui, ó. Pra vocês verem. Já ficaria legal. O foco está em mim. Não está no cenário. Eu estou bem iluminado. Está tudo certo. Fica legal o cinza ali atrás também. Vou mostrar o cenário. Aqui o breu total, tá ligado? O escuridão. Mas, enfim. Fica legal. Fica. Mas, eu gosto de botar uma cor. Por exemplo. Agora está um azul, ó. Vocês estão vendo? Um azul. Mas, eu gosto bastante de botar um rosa. Que eu vou mudar aqui, ó. Bonitamente. Espera aí. Vou mudar um rosinha pra vocês verem. Aí, mudando. Aí, ó. Eu gosto de deixar um rosa no fundo. Pra dar um destaque, né, gente. E ainda pego um pouco aqui da minha face, ó. Eu posso botar mais pra trás também. Enfim. Daí, não vai aparecer tanto. Mas, a luzinha aqui. Eu estou mostrando aqui pra vocês. Que faz toda essa diferença. Também é da Ulanzi. Só que ela é um pouquinho maior que a outra. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês. É essa daqui, ó, gente. É a Ulanzi VL120 RGB. Essa luzinha que faz, ó. Pode deixar atrás. Não sei. Atrás da cadeira, ó. Ela vai fazer toda essa iluminação sentar na minha cara. Que é bom também, né. Mas, enfim. Eu deixo ela aqui do meu lado. Ó. Se eu desligar ela, fica tudo cinza. Dá pra mudar as cores aqui atrás. Então, é bem fácil. Ela tá num tripézinho. Não vem no tripé, tá, gente. Ela é assim, ó. Esse negócio de branco. Deixa eu desligar ela aqui pra vocês verem. Ela é assim, gente. Ela é assim. Pra vocês verem, bem simples. Isso aqui é pra difundir a luz. Pra ela espalhar. E olha a diferença. Olha a diferença. Não sei se vocês vão entender muito bem. Ó. A luz aqui, ela não tá difundida. Se eu boto isso aqui. Ela dá uma difundida, ó. Ó, forte. Ela já espalha mais, ó. Ela espalha pro lado. Eu uso com isso aqui justamente pra isso. Então, eu acredito que vale a pena. Melhorou muito a minha iluminação nos vídeos. Quando eu comprei essa, o Lanze. Tanto a VL120 como essa daqui, ó. Essas duas são as salvadoras da pátria, gente. Deixa eu botar lado a lado aqui, ó. A diferença delas é o tamanho. Pra eu desligar elas. Porque eu acho que tá vendo uma luz divina na minha cara aqui, ó. Vocês não vão conseguir captar, ó. Essas duas, a Lanze VL149 e a A120. Então, o que que eu tenho que dizer pra vocês? Ah, Rafa, mas qual eu compro? A pergunta que eu mais escuto. Qual eu compro? Essa maior ou a outra? Gente, eu falo se puder comprar as duas, compro as duas. Essa aqui é a maior, eu deixo pro cenário atrás. Essa menorzinha, eu deixo pra difundir na frente. Lembrando, o link pra compra delas vai tá na descrição. Não que você tenha que comprar essa. Mas é só pra você entender um pouco da diferença que dá. Ah, vocês eu acho que poderão perceber no vídeo, né, mano. Ó, vou botar de novo pra vocês verem o começo do vídeo e o final do vídeo, mano. O negócio é realmente gritante. Eu tô fazendo aqui em tempo real pra vocês verem, mano. O negócio vale a pena. Não é montagem, não é edição. Simplesmente é isso que vocês estão vendo. É muito bom realmente, mano. Então, como eu falei pra vocês, os dois, o Lanzi VL49 e o 120 são ótimos. Cada um pra sua função. Se quiser trocar, botar a menorzinha atrás, a maior na frente pra difundir mais a luz branca. Perfeito. Ela tem vários outros modos também. Além de só o RGB. Modo polícia, ficar piscando. Enfim, gente. É infinita possibilidade que tu pode usar. Lembrando que o link pra comprar é direto da Amazon, onde eu comprei. Então, vai estar ali o linkzinho pra vocês comprarem, pra vocês tirarem suas próprias conclusões. Então, gente. Muito obrigado se você chegou até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês, beleza? Então, gente. Era isso. Deixa o seu like. Aí, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes. Que eu posto um patinho legal com meus parceiros, tipo a DASA e os patrocinadores. Então, gente. Muito obrigado. Deixa o like. Valeu, falou e fui!